Bem gente, como vocês sabem, o C6 Bank não para de se manifestar e se movimentar. E o C6 Bank está lançando um novo cartão dentro de pouco tempo, um cartão novo, Black. Só não se sabe se ele é de metal ou se é um cartão de plástico, mas provavelmente deve ser um cartão superior ao Black que eles têm hoje. O C6 Bank parece que ele não tem medo de errar naquilo que ele faz. Eu vejo que eles lançam sem medo, que a gente pede para os bancos fazerem, o C6 vai e faz. Então o que acontece? O C6 Bank tem aí esse apelo e o banco, vocês observam que ele não para. É um banco digital que acaba cada vez mais lançando coisas novas. E de tanta coisa que o banco lança, acaba que confunde um pouco nossas cabeças também. Porque é tanto programa de fidelidade, é tanto benefício que tem o cartão, que você fala assim, nossa Leandro, mas vale a pena ter um cartão do Black e do C6 Bank? Cara, eu deixo para vocês a mesma situação, tá? Se você tem um cartão bom, já tem um cartão top, você não tem necessidade de ter um Black e do C6 Bank. Quando eu falo aqui, esse vídeo vai ajudar quem? Quem está buscando um Black que não é bom, que aí o C6 Bank vai atender. Ou que já tem um Black, mas quer saber o que vem pela frente. Ou que está em dúvida de qual cartão de escolher. Porque quem já tem um cartão bom, às vezes vai assistir o vídeo aqui só para saber se o dele é melhor do que o C6 Bank. Então, por exemplo, o C6 Bank acaba de lançar agora, presta atenção, o C6 Bank acaba de lançar um modelo surreal. Que a partir de R$1,00, R$1,00 que você investir no C6 Bank, você é aprovado no cartão imediato. Presta atenção, cartão de crédito em 2003 sem análise de anuidade. Se você investir R$1,00, é o cartão mais fácil do Brasil. Você investe R$1,00 e já terá limite no cartão, se é Standard, se é Platinum ou se é Black. Limitado ao valor de R$50.000, ou seja, de R$10.000 a R$50.000, você terá um Black. Abaixo de R$10.000, é Platinum ou é Standard, mas é o cartão mais fácil do Brasil. Então imagina você pegar, colocar R$10.000 lá e pegar um Black com o que eu vou falar aqui agora. Porque o Black com investimento se torna um cartão de crédito normal como um outro qualquer, e ninguém vai saber disso. Porque os mesmos benefícios que tem no Black investimento é o Black tradicional. E aí eu estou mostrando isso para vocês, para vocês verem o quanto esse cartão se transformou em um cartão mais fácil do Brasil. Porque a partir de R$1,00, R$1,00, você já pode ter um cartão do C6 Bank com limite. O Standard ou o Platinum ou o Black, o que vai aparecer para você aí. E o Black com R$10.000 já é possível. E caso você queira ter um gerente na conta, você vai chamar a gente, eu vou indicar para você um gerente Partners, alta renda Black. Mas a ideia não era falar disso aqui. Era para falar para vocês os benefícios que estão vindo pela frente com o C6. Bem, quando você vê isso, você vem aqui e observa lá. Tem até R$50.000 de limite sem análise. Olha isso. Ah, não dá para vocês verem. Aí, até R$50.000 de limite sem análise de crédito. Ou seja, você pode estar com o nome sujo no SPC. Você pode estar com o nome entubado. Como diz o nosso amigo Anderson Arcanjo, o nome mais sujo que pau de galinheiro. Você vai ter um cartão top nas suas mãos aí. Standard Platinum ou Black. Aqui, tem até R$50.000 de limite sem análise de crédito. Maravilha. Show. Agora, deixa eu mostrar para vocês o que é legal aqui do C6. Para quem... Pena que não dá para mostrar o aplicativo para vocês aqui. O aplicativo, ele é fugado, né? Ele não deixa mostrar para vocês aqui. Vocês são terríveis, tá? Ó, deixa eu mostrar para vocês que legal aqui. O C6 Ben, quando você clica em Atomos Cashback, ele vai mostrar para a gente que eu posso trocar meus pontos, tá? Trocar meus pontos, olha que interessante para quem gosta de usufruir, de usar o C6 Ben. Então, é viagens, transferência para os parceiros. De novo, vai bloquear, né? Ah, não. Vai deixar abrir. Então, olha que legal. Olha que interessante isso. Você pode ganhar esses pontos átomos do C6 Ben, independente se o seu investimento foi para o cartão Standard, Platinum ou Black. Se você investiu R$1,00 e pegou Platinum ou Standard, é a mesma coisa. Você participa automático de graça do programa. Se você pegou e investiu para pegar o Black, a mesma coisa. Lembrando que o Standard e o Platinum, 0,3 e 0,5 no crédito. 0,3 no débito, 0,5 no crédito e o Black, 2,5 a cada dólar gasto junto ao programa, tá? E aí, olha que interessante. Você pode transferir os pontos para Latam, para Azul, para Smiles, para Tap e para Livelo. A Livelo é aquele pilar que eu falei para vocês, lembram? Pilar, Livelo, pilar, esfera. Aqui nós vamos falar do quê? Da Livelo. E a Livelo, você pode transferir um por um. Então, ou seja, os pontos do C6 Bank, a partir de 5 mil pontos para Livelo, é um por um normal. Só tem um limite mínimo de 5 mil, tá? Já para Latam, é 100 pontos. 100 pontos Latam, 100 pontos Livelo, tá? Se eu quiser transferir, desculpa, para a Azul, direto, sem passar para a Livelo, eu posso 100 por 100, tá? O mínimo é 100. A Smiles também é mil por mil, tá? Direto. E a Tap aí sim, um pouco mais alto, 50 mil pontos, tá? Aumentou bastante aqui, 50 mil pontos para a Tap. Mas você pode mandar para a Livelo, tá? Bem, esse é um dos pontos que você teria com, aqui no caso, o programa de fidelidade do C6 Bank, independente do conceito que você pegou, se foi com investimento ou não o seu cartão, tá? Bem, além disso, Além disso, o que mais que você pode fazer aqui com o programa do C6 Bank, no caso, o Atomos, né? Bem, junto ao programa Atomos do C6 Bank, você observa aqui, ó, que você pode clicar nesse menu aqui, ó, clicar nesse menu e observa que o plano é grátis, tá? Aqui o plano, ele é gratuito, para todo mundo, independente do cartão, se é Standard, se é Platinum, se é Black. No entanto, se eu quiser acelerar os meus pontos dos cartões, no caso, eu estou falando Black agora, você clica sobre ele e vai abrir para você o programa. Como esse daqui não é minha conta, eu estou usando uma conta, podemos dizer assim, que não seja minha, aí aqui vai abrir o programa para o Standard Platinum, tá? No meu caso, seria o Black. Então, ele abriria a opção aqui de fazer o pagamento pela conta do Black, tá? Que o meu fica em um outro aplicativo de bancos. Então, por segurança, eu não estou usando o meu aplicativo de banco para imagem. Então, eu só uso o meu aplicativo para banco quando eu for usar para banco, né? Para proteger de ataques e tal, então, eu não estou usando o meu próprio aplicativo. Então, o que acontece? Você tem a opção de trocar os seus pontos, o seu plano para o plano que é 45. Plano 45 por mês, você ganha mil pontos. Plano 5 mil por mês, há R$200,00 valor. Então, você vai ganhar R$200,00, você vai pagar R$200,00 por mês e vai ganhar R$5.000,00. E pagando R$350,00 por mês, você ganha R$10.000,00, tá? Que são átomos, tá? Que são pontos átomos. Isso faz com que o cartão, ele cresça mais ainda o seu poder. Por quê? Se você está na fidelidade, igual eu expliquei da outra vez, igual o Juliano, você vai pagar praticamente R$16,66 o milheiro. Quem é cliente do C6 Bank e consegue uma bonificação de 100%, vai pagar R$17,50 o milheiro, no plano R$350,00, no plano R$220,00, e no plano R$45,00, que é mil milhas, R$22,50,00, tá? Então, você tem as possibilidades aqui de ter um cartão, um cartão bom, um cartão top e um cartão que vai ajudar você no conceito aí com o C6 Bank, tá? Você vai poder fazer isso daí tudo no seu aplicativo. Entendeu? Então, o que acontece? O C6 Bank, fazendo o que ele está fazendo aqui agora, quer trazer para você o movimento de fazer a utilização do cartão por investimento, ou usando no dia a dia e solicitando o cartão de crédito, ele está aí no pilar dos cartões supremos do mercado. Então, você pode escolher além das cores que você pode ver aí. Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês. Eu queria mostrar para vocês, mas ele não deixa eu abrir aqui as cores do cartão, infelizmente. Ele bloqueia a tela para mim. Mas tudo bem, são essas cores que vocês estão vendo aqui, várias cores aqui em cima também, tá? E você não paga nada para escolher uma cor de cartão. Agora, o mais legal de tudo é o seguinte, talvez vocês não saibam, deixa eu mostrar para vocês, quer ver, ó. O C6 Bank, ele emite para você seis acessos ao Lounge Key. Seis para adicionais e um titular. Errado. Você pode emitir dez cartões adicionais e os dez adicionais, quarenta acessos ao Lounge Key e mais quatro do titular. Quarenta e quatro acessos ao Lounge Key. Isso somente com cartão físico. Como assim, Leandro? Então, vamos lá. Só para vocês entenderem. Só para vocês entenderem. O C6 Bank, ele te dá seis cartões grátis adicionais. Seis adicionais grátis, tá? Então, pegou o cartão titular, pode pedir seis adicionais grátis sem pagar nada. No entanto, se você pediu sete, o oitavo, o nono, décimo cartão, se você tiver cinquenta mil investido ou mais, você não paga anuidade dos demais cartões adicionais. Se você não tem cinquenta mil, mas você bate oito mil por mês de gastos mensais, os demais adicionais também não pagam anuidade. Ou seja, é vendido para nós que podemos pedir seis adicionais grátis. Mas quem tem investimento ou gasta mais que oito, pode pedir mais que não vai pagar anuidade. Então, o cartão ainda tem mais esse apelo. Quem tem ele, tem essas opções a mais, tá? Do lounge key. Então, acaba sendo mais um apelo para quem tem um cartão completo. Tag grátis, a pontuação de 2.5, que nunca expiram. Agora, com o acelerador, né? Que troca para vocês aí, aumenta a pontuação. Comprando passagens aéreas, quatro pontos por dólar gasto, dentro do marketplace do banco, né? O black, tá o black. E você tem a opção de, se tiver a renda de 15 mil ou mais, ser gerenciada por um agente partners, alta renda, né? Que vai te dar esse conceito para você. E aí, pessoal, dentro do que está acontecendo no mercado hoje, o C6 Bank, ele é um banco digital, mas ele está dentro do Parium aí, dos melhores cartões blacks que temos no Brasil. Infelizmente, ou felizmente, o cartão, com tantos benefícios, ele acaba se tornando um cartão poderoso aí, em termos de compras e milhas, e uso no dia a dia, melhor que de muitos outros bancos. A gente poderia dizer que vários bancos que perdem para o C6 Bank no conceito pontuação, né? Uma porque, só para você ter uma ideia, os cartões dos bancos, geralmente, vão te dar 12,24, é que eu não posso falar ele ainda, não querem deixar eu mostrar e falar dele ainda, mas tem um cartão aí que foi lançado no mercado, 17 meses a validade dos pontos, 17 meses. Pasmem vocês, o cartão pontua 1.5 no Brasil e pontua 3 pontos no exterior. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti